Olá pessoal, tô chegando e vamos falar de alguém que faz tempo que a gente não fala dele assim precisamente. Eu sou Fagondes, hoje são 27 de novembro de 2021, na descrição o link para esta matéria. Gilmar vota por trancar investigação da PF sobre vazamentos da CPI. Pois é, gente, a CPI andou praticando aí umas coisinhas meio erradas e o Gilmar quer passar o pano. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu deslike. Na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária. Curte o nosso canal, goste do nosso trabalho, seja um apoiador e seja um colaborador. Lembrando que as nossas lives são todas as quintas-feiras às 19h. Gente, todos os comentários aqui feitos no chat, eu leio, respondo e dou atenção a cada um deles. Vocês sabem disso. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, votou pelo trancamento dos inquéritos abertos pela Polícia Federal para investigar o vazamento de documentos sigilosos obtidos pela CPI da Covid no Senado Federal. Em julgamento retomado no Plenário Virtual do Supremo nesta sexta-feira, 26, o decano divergiu do relator do caso, o ministro Luiz Edson Fachin. Bom, o relator se manifestou por negar habeas corpus, impetrado pelos senadores Omar Aziz, PSD, Amazonas, Randolfo Rodrigues, Rede AP e Renan Calheiros, MDB, presidente, vice e relator da comissão, que foram justamente, os três pediram aí habeas corpus. Você vê que engraçado, né? Criticaram tanto as pessoas que foram lá pedindo habeas corpus. Ora, não são os arautos da justiça? Não meteram o sapeco na turma que foi lá, né? Que foi achincalhada, atacada, moída, né? Não disseram quem não deve não teme? Pra que pedir habeas corpus se não tem nada de errado? Não foi assim? A pergunta é Omar, Renan e Aziz. Omar, Renan e Randolfo. Quem deve não teme, né? Por que vocês pediram também? Bom, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver onde foi que eu parei. Presidente, vice e relator da comissão parlamentar, respectivamente, claro. O caso começou a ser discutido pelo STF em julgamento também no plenário virtual no dia 22 de outubro. Na ocasião, o ministro Gilmar Mendes pediu vista, mas tempo para análise, suspendendo o julgamento. Olha só que interessante. A data foi o quê, gente? Cadê aqui? O caso começou a ser discutido pelo STF em julgamento... Ó, no dia 22 de outubro. Nós estamos, gente, no finalzinho de novembro. Olha como a nossa Suprema Corte é rápida. É por isso que o Brasil não anda pra frente. Bom, com a retomada da análise do caso, os ministros terão até o dia 3 de dezembro, próxima sexta-feira, se ninguém pedir vistas, para depositar os votos no plenário virtual. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, havia se manifestado por negar o pedido de trancamento do inquérito por não ver flagrante hipótese de constrangimento ilegal. O ministro levou em consideração informações prestadas pela Polícia Federal no sentido de que os investigadores aguardavam a decisão do STF no âmbito do habeas corpus em questão para expedir ofício em autorização para instauração de procedimento investigativo. Quer dizer, pra investigar Bolsonaro, eles são bons. Agora, pra investigá-los, aí não pode. Já Gilmar Mendes considerou que a manifesta ilegalidade na abertura da investigação com usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Eu não entendi isso aqui não, gente. Eu vou ler. Olha só. Já Gilmar... Aqui me confundiu. Eu vou ler pra vocês de novo. Já Gilmar Mendes considerou que a manifesta ilegalidade na abertura da investigação com usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para julgamento de autoridades com prerrogativa de função. Ora, eu não entendi essa. Se é o papel... Eu não entendo. O STF derruba decreto. O STF manda abrir investigação contra parlamentar. Manda soltar bandido. Manda prender deputado. Manda buscar debaixo de vara general. Eu não tô entendendo agora o porquê o Mar Aziz foi ilegal com ele. Eu não entendi. Deputado saiu de dentro da... Foi expulso de dentro dos... Eu... Confesso que eu tô meio confuso. Tal expediente é manifestamente ilegal, ao passo que a autoridade policial não possui poder de abrir investigação de ofício contra autoridades detentoras de foro e tampouco requerer a abertura ao STF, iniciativa que cabe à PGR, afirmou. Na avaliação do ministro, a PF reconheceu que houve um início de atos investigativos sem que os elementos tenham sido remetidos para a Procuradoria-Geral da República, a autoridade com iniciativa para requerer ao Supremo Tribunal Federal eventual abertura de investigação. O voto do decano está em linha com a manifestação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Realmente, gente, realmente, Gilmar não tá errado. Agora eu entendi aqui a colocação dele, né? Aqui ele não foi contra o processo, a abertura do processo em si. Ele foi contra a forma que ele foi aberto. Segundo ele aqui, o caminho deveria ser a PGR, depois a PGR faria o direcionamento para o STF, né? Aqui eu vou dar o braço a torcer ao Beissola, né? Porque quando ele quer, ele faz o serviço direito. Mas é quando interessa, gente. Aí é que tá a manobra, é quando interessa. Porque eu duvido se isso aqui fosse contra Bolsonaro, se ele ia estar preocupado com o quê? Podia ser, olha, podia ser até um cabra do MST que chegasse lá com os documentos na mão e dissesse só Abra! Ele já tá aberto. Pá! Não nem pra plenário. Né? Mas como é contra o Mar, Renan e o menininho lá que gosta de pular, né? Aí é outra história. Sobre o caso, vamos lá. Mas infelizmente, ele tá certo aqui. Em agosto, o chefe do Ministério Público Federal defendeu o trancamento das investigações sob o argumento de que a apuração pode atingir autoridades com foro privilegiado e, nesse caso, a prerrogativa para pedir a instauração do inquérito é exclusiva da PGR. Realmente, isso é verdade. Com... Deixa eu ver aqui com informações do Estadão... Bom, gente. Aqui, infelizmente, essa questão é verdade. Agora, o que deveria ser feito aqui é o seguinte. No lugar de se votar pelo trancamento, deveria se votar para... Ou melhor, deveria se primeiro... E eles têm essa prerrogativa de fazer... E aqui, gente, que eu vejo que não é... Não tem nada a ver com estar certo ou estar errado. Apesar dele estar certo na sua... Na base em si, o procedimento que ele poderia tomar, qual era? Era pedir que a PF remetesse os autos à investigação para a PGR, para que a PGR se manifestasse e depois fosse para o STF. O que ele está pedindo aqui? É o trancamento, é o encerramento. Ele não está mandando a PF ir até a PGR para fazer o procedimento correto. Não. Então, vejam só. E outro ponto que eu também chamo a atenção de vocês. É interessante, porque ele fala aqui das prerrogativas de função, vai atingir foro privilegiado. Bom, o STF não é uma corte que pode abrir inquérito, segundo ele, não é isso? E o inquérito dos atos democráticos? O inquérito das fake news? E agora o novo inquérito para investigar atos, não sei o quê, não sei o quê lá, de fake news? Foram todos abertos pelo STF. E aqui, gente, é onde fica aquela situação conflituosa. O cara está certo na narrativa, mas na prática você percebe que ele não está defendendo o que é certo. Ele está defendendo, na verdade, porque interessa. Ele está usando o que é certo porque interessa. Porque nós tivemos três inquéritos abertos de ofício pelo próprio STF. Só que todos eles foram contra pessoas ligadas a Bolsonaro. Ou também a Bolsonaro. Então, é uma coisa assim, gente, complexa de se entender. Uma hora a invasão de competência não importa. Outra hora já importa. É isso que eu falo para vocês, que causa uma insegurança na gente, uma certa frustração, porque você não sabe de que maneira vai agir o STF. Renan, Randolfe e Aziz. Para eles, o STF não pode abrir inquérito. Contra Bolsonaro, Daniel Silveira, o rapaz dos caminhoneiros que não tem foro privilegiado, que jamais o ministro poderia mandar prendê-lo, porque não tem foro privilegiado. Alan dos Santos, que até pedido de extradição teve, o cara não tem foro privilegiado, não é da competência do STF, mas ele fez. O Osvaldo Eustáquio, não é prerrogativa do STF também, mas no inquérito aberto de ofício pelo STF, o cara foi preso. Alan dos Santos tem pedido de extradição. Você entende, gente, essa lógica do STF? Eu queria entender essa lógica. contra Omar Aziz, Renan e Randolfe, que cometeram arbitrariedades claras, estão gravadas, filmadas e amplamente divulgadas, desrespeitaram, cometeram diversos crimes e estão se protegendo no foro privilegiado que tem, que é competência do STF julgar isso. Aí, esses, não pode. Gilmar está certo na fala dele, não está errado, não. Agora, é estranho o STF lembrar do seu papel justamente na hora de julgar essa turma. Por que não lembra do seu papel e do seu lugarzinho de direito, do seu quadradinho, quando é para julgar ações contra pessoas ligadas ou até mesmo contra o presidente da República? Porque contra o presidente pessoas ligadas se pode ultrapassar todos os limites e regras. A CPI da Covid, uma das maiores interferências do STF no Senado, prerrogativa do Senado. Prerrogativa que não dá ao STF a menor liberdade ou direito de fazer o que o Barroso fez, mandar criar a CPI. Olha só que interessante. Mas ele mandou. Moraes usurpou o poder do presidente da República quando desfez a indicação do presidente na questão da PF, prerrogativa na Constituição. E, pasmem, a mesma esquerda que atacou o presidente por fazer isso, governo Dilma Rousseff, 2015. O ato do presidente está validado numa PEC de 2015 do governo Dilma na Constituição, que torna prerrogativa exclusiva do presidente tirar ou colocar, quando bem entender, está na Constituição, foi colocada lá pelo PT. De repente, já é, não vale mais. Bom, eu acho que essa explicação final eu acho que explica todo o resto. Morais, aparelhado, colocado, não, perdão, Gilmar, né, Gilmar, apesar que o Beissola não veio, veio, o Beissola veio do Fernandão, né, do Fernandinho, né, mas faz parte da trupe lá, né. Gente, na descrição do vídeo, Chave Pix, conta bancária, curte nosso canal, goste do nosso trabalho, seja um patrocinador, junte-se a nós, dê uma força ao nosso trabalho, que a gente precisa muito do seu apoio. Um abraço, fique com Deus.